Olha, pessoal, o Brasil está mudando. Nunca tinha visto isso. É claro que aqui não tem nenhum petista, aqui tem patriotas. Veja bem o que é que acontece. Vamos ouvir. A polícia chega e tem um baderneiro aí, com certeza é um petista, criando problema. A polícia aborda o cara, fala com o cara com educação, o cara se exalta e ali ameaça a polícia. Veja bem, dois policiais, os carros passando, os curiosos e o cara se exibindo. Então veja bem o que é que vai acontecer. Olha como o Brasil mudou com a entrada de Bolsonaro. Veja bem o que aconteceu. Olha, o cara deu uma porrada no militar e a população simplesmente se revoltou. Olha mesmo o que aconteceu. Olha lá o que aconteceu na cara do petista. Veja bem. Olha, veja bem o que aconteceu. Nunca tinha visto isso na minha vida. A população desarmada, mesmo assim, pega o canalha, ajuda a polícia. É assim que o Brasil muda. É assim que o Brasil muda. A polícia é do lado da sociedade e a sociedade do lado da polícia. O petista jamais será ao lado da polícia. Eles têm uma ideia revolucionária. Se fuder o cara, que maravilha. Vou repassar esse grupo, esse vídeo, né, pra todos os grupos. É assim que a população tem que fazer. Pessoal, repasse esse vídeo pra todos os grupos. Nós temos que criar, mudar a cultura do povo. Quando o bandido é fazer isso, a população tem que imediatamente pegar o canalha. É assim que acontece lá no Chile, nos Estados Unidos, no Japão e em qualquer parte do mundo. E não era assim antes porque o policial estava fodido no governo do PT. Agora a sociedade reverteu a situação. É isso que nós temos que fazer. Parabéns ao policial, parabéns à sociedade. E esse vídeo é uma maravilha.